Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bess Pra mais um vídeo, guys! Olha só quem apareceu no YouTube O cabalo imundo do penteado... Olha que penteado muito louco, hein, cuzão Galera, é o seguinte, olha, estou aqui no meu Playstation 4, né? Porque, como todos sabem, saiu aqui o Shadow of the Ocus Shadow of Ocus, né? Remasterizado aqui para o meu console Playstation 4 E, hoje, vem aqui cabalo imundo do caralho Olha a paciência que esse cabalo tem, cara Filho de uma puta do caralho, eu vou xingar você pra caralho hoje, hein? Vamos lá, guys! Vamos jogar aqui um Shadow of the Ocus Eu estou zoando, tá? Eu estou aqui no emulador do PS2, tá? E, galera, um tempo atrás eu falei, ano passado, na verdade, que eu tinha comprado um PS2 E eu zerei alguns jogos que eu nunca tinha jogado Ou seja, agora o War... Shadow of the Ocus Só que o Shadow of the Ocus, cara, eu zerei faz três dias no PS2 Eu confesso que não foi muito fácil, na verdade, ele é meio... Não, é que ele é difícil, cara, mas é que o jogo complica demais, cara, sério, tipo... Demais mesmo, velho Porque o jogo é mais bugado do que difícil, tá ligado? A câmera desse jogo, velho, é um... Mano, é uma caganeira total, velho, sério, tipo... Porra, muito ruim, cara Quem jogou no PS2, tá ligado? Eu não sei no PS4 como é que está essa merda, cara Mas no PS2, mano, é horrível demais, cara Puta que me pariu, velho Então é o seguinte, galera Eu decidi gravar aqui Eu estou testando no emulador, tá? Eu não concluí nada ainda se está bom ou ruim Está rodando aqui a 50 FPS Eu não forcei muito no bagulho lá da... Na verdade, tem um monte de opção para você botar tudo no máximo lá Mas eu botei tudo e fica travando demais, tá ligado? Assim está bem bonito e está bem bom Só que eu estou testando ainda A 50 FPS aqui E quem não gostar vai tomar no meio do cu de vocês, seus filhos da puta Eu sei que vocês estão cansados de ver essa merda no YouTube Mas eu não tenho nada a ver com isso, cara Eu não estou nem aí se o BRKS2, a casa do caralho, está jogando esse jogo, cara Eu quero jogar aqui no meu canal e foda-se Pau no cu de vocês, lixos Haters de merda Na verdade, meu canal não tem mais hater, né? Tinha antigamente, uma época assim que tinha hater pra caralho Hoje em dia até não tem tanto, né, cara? Feliz semana, puta que pariu, velho Estou extremamente excitado jogando esse jogo aqui no emulador, cara E no PS2, cara? O bagulho é feio demais, bicho Puta que pariu, cara Feio ao mesmo tempo bonito, né? E... Cara, eu tinha jogado esse jogo aqui Quando eu comprei o PS2, né? Aí eu comecei a jogar Eu matei os dois colossus e dei muito rage Porque esse jogo aqui realmente... Eita, segura aí, porra Segura aí, elf do caralho Dei muito rage Porque esse jogo aqui, ele tem um nível, assim, de bugs meio inacreditáveis, tá ligado? E isso acaba irritando muito, cara Essa câmera aqui é muito bugada, velho E aí eu dei muito rage Eu fiquei um tempo sem jogar E agora que voltou essa porra dessa modinha desse jogo aqui Eu decidi zerar ele no PS2, cara Então... Cara, o jogo é... Sensacional, velho E a gente vai matar hoje Esse caralhudo desse... Pica gigantesca Olha o tamanho da... Nossa senhora, cara Tá saindo da Jalo Monstro, cara O bagulho é gigante a parada, velho Sério, louco, cuzão E o jogo nada mais é Pra quem não... Cara, que vocês conhecem Mas é... O bagulho é matar os caras, velho Não entendeu? O jogo... É sensacional esse jogo aqui, cara Sério, ele é muito bom, cara Ele... O jogo vai... O nível de estresse que o jogo dá Tipo... Compensa quando tu zera ele, cara Porque... O jogo é muito bom, velho Vai tomar no meu cu, velho No meu cu E a gente se baseia em... Matar caralhudos, velho É pra isso que a gente tá aqui hoje E vamos que vamos matar esse cara aqui Esse que é o primeiro, né De 16 Primeiro de muitos aí Não sei se eu vou fazer série do jogo Mas é o primeiro de muitos E aqui, guys Vamos dar uma espetada na canela Na ponturrilha de ser arrombado aqui Só de suas Para quieto, filho de uma puta Ah, mas que delícia, hein, cara Esse bicho é muito bonito, cara Nossa O que que é isso? Deixa eu recuperar minha estamina aqui Dá pra ser arrombado não pisar em cima de mim Porque esse jogo aqui... Se você toma stun nesse jogo Tu desmaia 20 minutos Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Dá uma espetada aqui Só pra ele ficar... Só pra se ligar Vai Vai, vai, vai Espeta 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 Porra, caralho Isso Sobe, sobe Só me arrombado Vamos dar uma subida aqui, guys Só pra nós derrubar esse caralhudo aqui A minha estamina tá acabando Vai, elfo do caralho São três da manhã Não posso gritar aqui Porra Pro lado Pro lado Isso Sobe Sobe, viadinho Sobe, viadinho Isso Sobe 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 Isso, rapaz Isso aí, cara Tamo no caminho certo, hein, galera Se eu não cair agora nessa porra E o bagulho é exatamente... Vai cair, filho da puta Prestemina, caralho Só isso que eu quero Isso Não cai Não cai Elfo, viado Elfo, viado Não cai, filho da puta Eu vou te xingar muito Se tu cair, seu arrombado Seu filho de uma puta Mas é muito fraco Essa bicha mesmo, cara Não consegue nem subir De um caralho Vou subir aqui, galera De uma vez Sobe rápido Essa porra aqui Vamos botar pra quebrar Agora Saber O meu culo se cai Não chacoalha Filho de uma puta Vou comer teu cu Cala a boca Senão eu te mato, hein Bora matar esse caralhudo Agora aqui Carrega bem essa espada E dá-lhe uma espadada No ânus Eita Cutucado no colo do útero Agora Que gostosa, hein Mais uma só Mais uma, vai Como o jogo tá no modo normal dele Sei lá Eu não zerei ele ainda Ah, olha essa música, cara Puta que pariu Meu pau tá ficando muito duro aqui, velho Ah, caralho Que delícia, cara Puta que pariu, hein, guys Olha Pô, estou de veras Lisonjeado, hein Fazer essa delícia Desse jogo aqui, cara Pô, muito, muito bom mesmo, hein Seguinte, cara Então tamo testando aí Pra ver como é que tá rodando Essa aqui é a minha segunda tentativa De gravar vídeo Porque eu simplesmente Desliguei o microfone Antes sem querer E acabei gravando uma vez já E vai tomar no meu cu, velho Já tô bolado nessa porra Porque gravar duas vezes, cara Pô, se fudei, hein, moleque Então é o seguinte Eu vou salvar em cima aqui, ó O que eu fiz antes, né E, né Alguém esqueceu de ligar o microfone E, cara Eu vou pular essas porras Essas cuticenas Porque vocês não estão interessados Em ver essa porra, né, cara E o rolê todo É pra salvar essa Essa merda alheia do caralho E essa vagabunda, né, cara Que bosta, velho Que bela merda Peraí, meu cabal Vem aqui, arroz Filho da puta Cara, seguinte Eu vou dar uma catada Num lagartito Pra aumentar essa estamina aqui Logo, de primeira Porque senão depois Eu já tomo muito no cu Tá ligado, cara Vem aqui, ô viadinho Do caralho Olha esse cavalo arrombado Eu sei que é uma égua, tá Pau no cu de vocês Não me interessa Vou chamar de cabalo mesmo Cara, esse jogo Ele é sensacional, cara Vocês vão me ver falar Se eu, por acaso Continuar com essa merda Não sei, né Até pouco provável Se eu continuar com essa bosta Vocês vão ver Que eu vou falar diversas vezes Nos vídeos, cara Esse jogo é sensacional Em compensação Vocês vão ver também Muito rage nessa porra Né, cara Porque esse jogo aqui Extremamente estressante, cara Puta que me pariu, velho E tá muito bonito, cara Olha só o tamanho Desse buraco, velho Parece o buraco Do cu da sua mãe Olha só, cara Que delícia, hein, velho Puta que pariu E galera, seguinte, cara Eu não postei mais vídeos Porque eu não quis, tá A última vez que eu postei Foi em outubro, cara Me desculpem, cara Mas sei lá, velho Eu não tava ocupado, cara Não, eu não quero, velho Eu não quero ir pra lá Não, sai Me desculpem, cara Mas aconteceu algumas coisas aí A principal delas Foi a preguiça, tá Falta de vontade Aquele tudo Tudo dessa família aí Da falta de vontade Da preguiça Por aí vai Cara, eu sei que Porra, velho Eu fui antes no negócio Agora eu já perdi Nem sei mais o que é, cara Tem que achar lagartito Do bumbum branco Esse aqui é da bunda preta Tô racista, né Então eu não quero Não quero esse aqui, velho Eu quero lagartito branco, porra Cadê essa merda? Ele tem uma fonte? Pessoal, meu Tem uma fonte? Ele tem uma fonte ali Pode ser ali mesmo, cara Porra, antes eu fui lá no fundo, cara Eu nem sei por onde Não, vamos lá Vamos lá Vamos ali que é ali mais gostoso, cara E cara Quando tu joga esse aqui no PS2, velho Tem uma diferença brutal De qualidade, óbvio Que no PS2 Fica tudo mais horrível, né Aqui fica mais limpo Fica mais estranho Mas fica mais limpo Porque não tem textura O chão, tá ligado? Não é grama isso aqui, velho Isso aqui é uma porra Eita, fudiu o cabalo, velho É bem estranha, cara Essa, vamos dizer assim Textura, entre aspas, né Esse jogo aqui, pra quem não sabe A gente tem que matar os lagartinhos De rabo branco Pra ganhar estamina Toda vez que eu pulo nessa merda Minha estamina Ela fica consumindo Como Essa estamina Tá uma bosta Pra matar o segundo ali Já fica um pouco mais complicado Tá ligado? É sempre bom A gente ir upando devagar Nossa caceta Da nossa estamina, cara E tu quer aqui O cavalo Filho de uma puta Ninguém chamou você Lá em cima, lá Ó Vamos ver se eu matar em uma só Sou viado, vai Eita porra Viadão, mané Pô, mas caiu ali em cima, cara Não, pra cima Filho de uma puta Perdi esse cuzão, cara Mas é um arrombado do caralho Mesmo, né Viadão mesmo Cadê esse puto Pera aqui, cara Pera aqui, velho Tu tá enfiando o cu na minha cara Seu arrombado Tá me tirando o cavalo Que merda, cara Cadê esse filho de uma puta Desse lagarto, cara Tá me trolando Ó, o vivasso, cara Vai lá Não tá me trolando Esse arrombado Pô, tu cai, né Tem que levantar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pô, fugiu de novo, cara Filho de uma puta, velho Tem que pegar ele Quando ele cai, velho Olha essa câmera Aí Cavalo da puta Matou uma pau, né Cavalo, pode falar, né Eu acho que se matar outra aqui Eu acho que não dá mais, né Tem um limite, eu acho Matar aqui Por rolê Vai lá Mata um caralhudo Aí vem aqui Mata outro Pá, não sei o que lá Vamos cuipá Eu acho que é isso, cara Eu acho que Agora tem que esperar Olha essa câmera, cara Eu não entendo essa câmera Por que que ela dá Esses, porra Esses looping deficientes, cara Não entendo, velho Então é o seguinte, cara Vamos lá no outro Eu não sei se dá pra aumentar já, cara Deixa eu ir lá Na outra fonte, lá Se tiver outro lá Eu já mato Não sei se dá pra fazer Dois de uma vez, cara Nem sei, não lembro Vamos pra lá, cabalão Isso, cabalão Vamos cavalar essa porra aqui Tem lá uma fonte Cabalo, ele não consegue Pular os bagulho, cara Cuida Pula aqui, cabalo Pula, cabalo Foi Ah, não é um penhasco Foda-se Então é isso aí, galera Vou tentar voltar A gente sabe Que eu vou ficar um ano Sem postar, né, cara A gente sabe Mas, né Nunca perdemos a esperança De ter o canal aí Movimentado, né, galera Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui Não tem nada Pula, não tem nada Nessa merda, moleque De fato, não tem nada, cara Eu acho que é isso Por hoje é só, então Cara De fato, velho A sensação Já tem um lá em cima, mano A sensação de solidão Que esse jogo passa É sensacional, cara Sério É hilário Hilário não é Sensacional Hilário seria engraçado Não é mais solidão Que a minha vida A minha vida real, né, cara Mas Olha lá Não, mas esse não é do rabo Do rabo branco Ué Caiu lá em cima Pô, que merda, hein, cara Foda-se, velho Isso aqui já é bom Já é o suficiente Pra matar o segundo Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Desse lixo Desse vídeo aí Desse jogo Fantástico E caralhudo Deixa aí Se eu gostei Um comentário aí Que você quer ver mais Dessa porra aí Que eu posto mais, tá Quando eu não sei Mas eu tô na pilha De jogar isso aqui Então se vocês disser Que querem ver Dessa porra Aí quem sabe Eu poste aí Mais, tá Isso aqui A gente tá no feriadão, tá Cara, hoje é segunda-feira Tô no feriadão ainda Se eu pilhar amanhã Terça Tem mais amanhã de fogo Aí é bispo ao gravo, tá Então é isso, galera Vou ficando por aqui Deixa eu só salvar Em cima Do que eu já tinha salvo antes Porque, né Deu a cagada toda É isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se você gostou Deixa um joinha Um favorito Pra ajudar na divulgação E vão tudo tomar no curso Se eu sei da puta